Em Alagoas, servidores públicos e de cartórios estão sendo capacitados sobre registro imobiliário para o programa Moradia Legal. O curso é oferecido pela Escola da Magistratura do Estado. A reportagem é de André Risco. As aulas serão ministradas pelo Tabelião e Oficial de Registro Interino da Comarca de Marechal Deodoro, Newton de Moura Omena Pereira e pelo especialista em Direito Imobiliário, Rafael Protássio Araújo da Costa. Ambos destacaram a importância desse curso para embasar servidores de prefeituras e membros de cartórios sobre questões legais e procedimentais relacionados à etapa registral imobiliária. A principal dificuldade que eu sinto que é encontrada nesse procedimento é uma dificuldade de caracterização dele. Às vezes as pessoas pensam na regularização imobiliária, mas não pensam, por exemplo, que ela vai ter que seguir, nesse caso do programa, um procedimento específico. Então, desde o momento da adesão até que ele venha a ser concretizado, surgem muitas dúvidas sobre como titular as pessoas, se o imóvel é privado, o que é necessário nesse procedimento, se ele é público, quais são as outras medidas a serem adotadas, cartório de registro, como se portar quando recebe essa documentação para análise. Então, tudo isso é que a gente vai trazer de uma forma objetiva, mas para abrir a cabeça do pessoal a respeito desse procedimento. Tanto a prefeitura está encontrando alguns entraves na hora de formular o procedimento administrativo, assim como o cartório de imóveis na parte da qualificação registral. Então, estamos aqui, Marechal de Odoro foi a primeira cidade contemplada com esse projeto, foi a primeira cidade que efetivamente realizou moradia legal na gestão do atual corrigidor e do atual presidente, e vamos passar aqui o que a gente viu de proveitoso no nosso processo lá em Marechal. A capacitação acontece aqui na Escola Superior da Magistratura de Alagoas. No primeiro dia, estiveram presentes representantes das prefeituras de Campo Alegre, São Miguel dos Campos, São José da Laje, São Miguel dos Milagres, Giraldo Ponciano, Palmeira dos Índios e Rio Largo. O Lucas veio representando a Secretaria de Assistência Social de Giraldo Ponciano. Segundo ele, o curso vai ajudar a esclarecer muitas dúvidas. O andamento do programa sempre vai surgindo as dúvidas entre cartório e prefeitura, e com esse curso de aprofissamento hoje, a gente pode, tanto a prefeitura como o cartório estão presentes, a gente pode tirar essas dúvidas, ter esclarecimento sobre essas dúvidas, para poder implementar a moradia legal de forma tranquila e conforme a lei. Segundo o desembargador coordenador do programa, Carlos Cavalcante, este curso visa fornecer aos 80 municípios elementos mínimos para preenchimento dos requisitos de acesso ao programa moradia legal. A iniciativa do desembargador Fernando Torinho, como presidente do Tribunal de Justiça, é uma inovação, porque vai capacitar os municípios, os gestores, para que entendam como pode fazer a regularização fundiária por meio do moradia legal, da maneira segura, rápida, eficiente, para que não fiquem no meio do caminho. Assine apenas o termo de cooperação e, em seguida, por conta de questões burocráticas, operacionais ligadas às vezes à prefeitura, às vezes aos cartórios, não se materialize a entrega dos títulos de propriedade, que é isso, ao final, o objetivo do moradia legal.